Hoje é dia de visita e para falar sobre depois de tudo, a gente convidou dois dos grandes destaques do filme, que é Maria Casadeval e o Romulo Estrela, que vieram aqui na produção do Telecine para bater um papo com a gente. Obrigada pela presença, meninas. Obrigada a vocês pelo convite. Prazer em receber vocês aqui. Obrigado a você, prazer. Eu não preciso dizer que vocês me fizeram chorar no filme, viu? Que bom. Acho que de alguma maneira a gente mexeu contigo. A gente se divertiu muito, dançou, brincou e chorou demais. E acho que durante as filmagens e também fora, assim, atrás das câmeras, porque a gente firmou uma parceria muito incrível. Eu gosto mesmo de conversar com você de manhã. Principalmente assim. Durante o processo inteiro, a gente sentiu várias coisas, tivemos muitas emoções. E eu acho que isso tá impresso no resultado final. Tá no resultado final. Levanta a tampa, caralho. Porra! No filme tem dois protagonistas, dois grandes atores, né? O Marcelo e o Otávio Miller. E, ao mesmo tempo, o núcleo de vocês sobressai muito. Como é que foi o trabalho pra realizar esse personagem? A gente se conheceu no teste pro filme. Eu, na verdade, fazendo o teste. A Maria já tava no filme. É legal porque teve essa disponibilidade, assim. A Maria se disponibilizou, eu me disponibilizei. O César, que foi quem mais contracionou com a gente. A gente sentiu aquilo de verdade, aqueles personagens tomaram conta da gente de alguma maneira. Os dois tão vivendo uma vida, um sonho, querendo ouvir de música. E, de repente, surge essa mulher. Bebel, chega de mudança. Uma serelepe. Pra morar no andar de baixo da casa daquele... Sabe? No andar de baixo da casa daqueles dois loucos apaixonados por música. E aí ela fica naquele lugar, de alguma maneira. Enquanto os dois vão sofrer as consequências desse encontro. Vocês não querem me ajudar aqui, não? Vai ficar um pouco aqui? Muito? Não sei. Vocês fazem parte de um núcleo que viveu a década de 80. A música, eu acho que foi a nossa matéria-prima, né? Sem dúvida. A música foi muito presente nesse processo. A música é um personagem, praticamente. É, tanto porque na peça, os dois personagens, eles são atores mambambis, né? Eles são artistas, enfim. No filme, eles se voltaram só pra música. E o Johnny, o diretor, falava muito isso. Porque a música, ela traz muitas emoções. Então, ela deixaria, talvez, o filme mais forte nesse sentido. E aí ela foi a porta de entrada pra nossa viagem. A tua arte é muito maior do que isso. Quem é o inimigo? Quem é você? Tem uma cena que eu, particularmente, adoro. Que o Ney tá na sala e a Bebel chega, ela acorda, chega e ele tá ouvindo brega, sabe? Ele começa a conversar com ela e ela começa a dançar. Aquele negócio. Eu amo aquela sequência, né? Eu amo aquela cena. É difícil viver de arte, né? Escuta isso aqui. O seu personagem é o Marcelo Cerrado. Como é que foi esse trabalho com ele? Eu e o Cerrado, a gente teve alguns encontros antes de começar a rodar o filme. Trilhamos o nosso caminho, assim, de preparação e de criação do Ney. Algumas coisas a gente conversou a respeito e outras a gente não conversou. Como, por exemplo, como iríamos fazer... Porque ele faz o Ney o tempo inteiro cego, né? Deficiente visual. E eu faço o Ney no momento que ele fica cego, assim. Chego a fazer, ele cego um pouco. E foi engraçado, porque a gente não combinou como iríamos fazer isso. Até pra ter uma, sei lá, uma conexão ou tentar ter essa conexão. Ele fez o Ney do jeito dele e eu fiz o Ney do meu jeito cego. Eu, particularmente, fiquei surpreso de ver o Marcelo e me olhar no filme, assim. Achei a gente super parecido. Mas fiquei muito impressionada com o trabalho de vocês dois. A gente assistiu junto, assistiu com a turma aqui do Telecine. E todo mundo ficou assim, gente, esses meninos, nossa. O outro era um pedrinho, sei lá, um pequenininho. Então a gente ficou realmente muito... Todos ficamos muito impressionados com o trabalho de vocês. E é um trabalho primoroso. Se for tão bom assistir quanto foi bom fazer, então, putz. Então, cara, que sorte de todos nós. Ah, que bacana, gente. Só pra gente conversar aqui horas sobre o filme, que eu adorei. Mas, infelizmente, o tempo acabou. Mas, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente, mais uma vez. Espero que o filme faça bastante sucesso, porque realmente dá pra perceber que foi feito um filme com muito amor, muito carinho e com muitos talentos envolvidos. Parabéns. Obrigada. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.